Música Até que enfim Puck, como é? Cumpriu minhas ordens? Para mim, a vida é inútil se realizando. Depois de ter levado um fora, Demetrio disse Você que sim, você me mata de amor Você sabia que quando você fica brava Você fica mais linda, mais formosa e mais cheia de luz Parece a flor de Vênus em sua esfera cintilante Pare com isso, Lisandro, você já está indo longe demais Todas as suas palavras ardentes não pertencem, pertencem a Hermia Você não se envergonha de me fazer os juramentos que já fez a ela? Não diga isso, Hermia o ama, fique satisfeito Como? Com Hermia não me deleito Helena, eu a amo Quem trocaria uma pomba por um corvo? Por que nasci para ser insultada? É assim que mereço ser tratada? Aqui está ela, já está dormindo Perfeito Quando você acordar, seus olhos estarão descansados E quando essa gota tocar, você voltará ao normal Aqui está, pena que eu vou ter que ir desenfeitiçá-lo Estava tão legal, mas o chefe mandou, né? O que aconteceu? Quem é esse? Sim, sua amada Oh, minha bela Helena, teu rosto é a face mais linda que eu já vi Eu sou completamente apaixonado por você Pare com essa brincadeira, já Ou por acaso tem graça ter ele no meu coração Sou uma Hermia e apenas ela, mais ninguém Apaixonar-me por Hermia foi um grande erro Eu nunca amei de verdade Eu sempre te amei E porta, aceita o Teseu como seu legítimo esposa? Aceito Teseu, aceita o Teseu como seu legítimo esposa? Aceito Então, eu nos declaro marido e mulher Uhul, brincar, vai, volta É o que me dando Dois corações apaixonados e benéficas Mas Como você dormiu? Bem? Você dormiu muito bem Por que você está brincando? Você está brincando comigo? Totalmente apaixonado por Hermia e a sua esposa E agora você está atrás de mim? Caro Victor, não sei nem como te contar essa triste notícia Mas William morreu Ele era uma criança tão doce, tão carinhosa Quinta passada, saímos juntos para Plenopolis A tarde estava muito quente e agradável Então, fomos todos Eu... Vaguei por alguns quartos e senti medo, muito medo e frio Por isso, peguei na roupão que encontrei pendurado ao lado de uma porta Que me levou por uma longa escada até a rua Os relatos de minha criação Meus sentimentos iam se alternando a cada relato Ora odiando-o Ora sentindo pena Mas quando foi descrito o assassinato de William A compaixão caiu por terra Até que... Você viu que não foi boa a minha vida desde então Contudo, não sairás daqui após aceitar um único pedido meu Mas que pedido? Deverás criar uma fêmea para mim O que foi descrito o assassinato de William O que foi descrito o assassinato de William ?